5 quilos de arroz tipo 1 diz que é tipo 1 mas não chega a ser o tipo um aqui ó cadê o arroz agulha 16 conto aqui ó arroz 16 59 aqui ó tá vendo 5 quilos de arroz e é isso aí que a gente está passando aqui e ao resto das coisas aqui é só pra você ver o leite condensado está lá que está saindo 4 99 o açúcar cristal 8 95 5 quilos a gente tem um descontinho aqui mas é isso aí ó só nesses itens aqui foram 171 quer dizer mais alguns itens né mas é isso aí ó pacotão de arroz vamos ver aqui quanto dá ó 9 quilos 9 quilos tá esse pacotão aqui ó é 9 quilos 20 libra 20 libra 9 quilos a quanto saiu esse pacotão de arroz aqui ó é esse aqui de baixo aqui ó mas o rai vai se quer a esse arroz arroz mas uri 13 14 dólares vão jogar um por um vão fazer um por um gente 14 reais 20 10 quilos para comer 9 quilos de arroz aqui ó o preço da libra eu acho que é isso aqui deixa eu ver é isso aqui o preço da libra tá picanha mais outra aqui uma linguiça aqui ó se for ver a linguiça mais cara que a picanha ó aí tem o outro aqui ó olha só ver a linguiça mais cara que a picanha tá aí vamos fazer um chatinho e para quem não tá entendendo nada eu quero explicar para vocês que isso daí é só para mostrar a diferença entre o brasil e estados unidos em poder de compra lembrando gasta real ganha real acabou você ganhou o seu realzinho no final do mês na compra e tal foi lá comprou em real você gasta real você trabalha nos estados unidos mora nos estados unidos tem seu trabalho sua casa sua renda nos estados unidos você ganha dólar gasta dólar então é um por um não existe um negócio de conversão então muitas pessoas podem até falar que nos comentários não metade o cara vai pagar 14 dólares num pacote arroz se for multiplicar e tal cinco vezes vai dar tanto não existe conversão entende então porque porque você não tá trabalhando aqui no brasil mandando dólar pra lá e depois você vai pra lá e gasta se você fizer isso aí sim você deve fazer conversão você trabalhar aqui no brasil trabalhar um ano aí você vai para os estados unidos passar uma semana e você mandou todo o seu dinheiro pra lá e você gastou aí você faz a conversão porque você ganhou real fez a conversão e vai passar férias lá se você trabalha lá ganha seu salário tem seu trabalho certinho tempo é sua casa paga seus impostos certinho já era você já é um cidadão americano você tá lá com seu green card com a sua vida tranquila você tá ganhando em real em dólar então o que eu quero que vocês entendam é um por um para quem mora lá morou estados unidos é um morou é brasil é outro então é um por um pagou 14 99 dólares é 14 99 centavos de real aqui então é assim que funciona a conta que a gente faz lembrando que o país em si é um país é que poderia estar melhor no caso o brasil poderia ter crescido mais mas o país chegou numa situação que foi quebrando 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 e meu agora não tem o que fazer agora corre atrás de prejuízo infelizmente é eu não tô falando disso de governos eu tô falando isso daí o próprio brasileiro tem um jeitinho dele né vamos dar um jeitinho brasileiro vamos fazer isso vamos fazer aquilo porque eu sei a gente sabe que às vezes a gente tenta burlar algum sistema de nós mesmos eu já às vezes você tenta burlar algum sisteminha aqui para tirar vantagem em cima de outra pessoa ou até mesmo tirar vantagem do seu próprio familiar então cara vamos pôr na cabeça o seguinte quer que o brasil vai pra sempre pra frente temos que começar de diante de nós a mudança tem que ser da gente a mudança tem que ser nossa para depois a gente cobrar do governo cobrado das autoridades cobrar de quem for a mudança tem que vir da gente se a gente não mudar sinto muito não vai pra frente então pensa nisso mudança é aqui e aqui muda para depois você poder cobrar alguma coisa começa a fazer atitudes boas que eu garanto para você que os frutos vão ser bem colhidos e bem maduros da forma que vocês querem então galera isso daí é apenas para deixar uma consciência para vocês que o brasil ele tem capacidade de chegar no porto dos estados unidos em poder de compra basta a gente começar a fazer a mudança e aí e aí